Jair 23 Jair 23, que alegria estar aqui junto com você em mais uma noite, trazendo sempre as informações do dia a dia, não só da nossa cidade, da região, mas também do Brasil e do mundo. E hoje a gente já destaca, para que cenas como essa que você vai ver agora não se repitam, tem a campanha Júnior Verde. Essa campanha é uma campanha de alerta para que não se coloque fogo em pastagens, em áreas que margeiam as rodovias. Olha só o acidente que aconteceu, obviamente, são cenas de acidentes que já aconteceram em outros meses, mas são cenas que se repetem. E é claro que agora nós temos a época mais seca do ano e aí esse tipo de situação se torna mais frequente. Tem a campanha Júnior Verde que é feita exatamente para orientar em relação a essa situação. Trabalhos também são feitos aqui na nossa região. Vamos falar de outros assuntos também no programa de hoje no Jair 23, ano de eleição. E pela primeira vez, mais de 100 cidades podem ter aí o segundo turno das eleições. Franca é uma delas, né? Que pode ter aí também segundo turno. Lembrando que nesse ano teremos votações para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e também vereadores. E agora já começa, na verdade, uma corrida e a preparação dos partidos visando a disputa das eleições. E no Mundo da Bola tem informação bacana para você que nos acompanha no Jair 23 com todos os detalhes aqui no programa de hoje. Vamos falar também com relação à situação do César e Franca Basquete, que joga também contra a equipe do Flamengo. Pode colocar só as imagens, Vitor Hugo, desse VT, né? Porque nós temos aí também as informações. E tem também as Olimpíadas, né? Ano de Olimpíadas que nós teremos aí já visando a disputa em Paris. Essa aí é a apresentação do uniforme do time Brasil que vai disputar as Olimpíadas em Paris. Vamos falar da final do basquete também. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar a partir de agora aqui no Jair 23, que está no ar. E é muito bacana ter você aqui junto com a gente na audiência, na tela da TV que mostra você. Boa noite. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. E a nossa Franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando trinta e cinco anos em dois mil e vinte e quatro. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM dois mil e quinhentos. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JAI 23 e a gente sempre fala do problema das queimadas urbanas e também as margens de rodovias. É um grande perigo, causando problemas no meio ambiente e também aumentando o risco de acidentes. E até por isso, cenas como essa aqui, para que não se repitam, para que não aconteçam novamente, o período de estiagem somado à ação dos ventos aumenta o risco de ocorrências de incêndios às margens da rodovia. Situação adversa que pode prejudicar a visibilidade de motoristas e ainda impactar a fauna e a flora. Por essa razão, a Arteres Via Paulista alerta para os cuidados e conscientização sobre a importância da colaboração dos motoristas em não provocar queimadas. Um levantamento interno da Arteres Via Paulista indica que, de março a maio deste ano, a concessionária registrou um aumento de 372% em focos de queimadas no entorno das rodovias, entre incêndios de pequeno, médio e grande porte. O número saltou de 22 para 104 casos em todo o trecho administrado pela rodovia, Com o foco em reduzir os danos e prevenir os incêndios, de junho até setembro, começando já a partir deste mês, a empresa reforça o monitoramento de rodovias, principalmente nos chamados pontos já conhecidos com maior incidência, e intensifica a prevenção às queimadas por meio da campanha São Paulo Sem Fogo do governo do estado de São Paulo. É sempre muito importante, a fumaça reduz muito a visibilidade nas rodovias e pode causar graves acidentes, sem contar o prejuízo todo que tem também no meio ambiente. Ainda falando sobre rodovias, obras importantes que estão sendo iniciadas aqui na nossa região, nós falamos desde quando o governador esteve em Franca para fazer o anúncio da pavimentação da rodovia Rio Negro e Solimões. E a rodovia está interditada, nós temos aí a imagem também, a rodovia conhecida como Estrada Velha Franca Batatais está com interdição total, por conta das obras de pavimentação. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, a medida foi adotada no final do mês passado, em virtude do avanço das obras e para garantir a segurança dos usuários. A previsão é que a interdição, que teve início no dia 22 de maio, siga até agosto. O DR orienta que os usuários utilizem desvios por rodovias vizinhas. Em abril deste ano, no dia 18, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumpriu a agenda em Franca e assinou a ordem de serviços, liberando a pavimentação de 11,4 quilômetros, com investimentos de R$ 42 milhões. Após a conclusão dos serviços iniciais de preparação, limpeza, terraplanagem, o DR começará a execução da infraestrutura necessária para a pavimentação. Segundo o DR, o prazo de execução das obras na Rio Negro e Solimões é de 12 meses, com previsão de entrega em abril do ano que vem, de 2025. Sete horas e nove minutos, uma outra informação também relacionada a rodovias e que nós mostramos aqui no JR23 e damos aí a continuidade, já que tem informação nova com relação a um trecho de uma vicinal em Cristais Paulista. As imagens na tela, a Prefeitura confirmou que abre a licitação no valor de R$ 500 mil para que seja feita a obra na rodovia Manuel Carrijo, o processo licitatório, inclusive, publicado nesta semana. Segundo a Prefeitura, com o processo licitatório iniciado e com a contratação da empresa vencedora, finalizada ainda neste mês de junho, a previsão é que as obras comecem na primeira quinzena de julho, com previsão de conclusão em 60 dias. O problema na rodovia vicinal Manuel Carrijo começou no dia 19 de janeiro, quando, na altura do quilômetro 16, uma ponte desabou, provocando a interdição total do trecho. Foram realizados estudos no local, além da abertura de um desvio para os motoristas. A interrupção vem gerando aí um transtorno muito grande para quem precisa passar pelo trecho, principalmente porque é usada essa via acesso a ranchos e sítios e também usada para o escoamento da produção agrícola. 7h11, JR23 faz a sua pausa mais uma vez, mais um break e já já a gente está de volta. Não saia daí! Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca! De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca! Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa Franca! Tchau! 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 Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado. E participe! E agora o tema é a saúde. O Ministério da Saúde tem feito um alerta em relação à preocupação com os novos casos, né? E até aumentos de casos de coqueluche. Dentre os sintomas da coqueluche estão febre, tosse seca e cansaço. A doença pode levar a pneumonia e paradas respiratórias. O principal sintoma é uma tosse que se prolonga muitas vezes por semanas. Embora possa afetar todos os indivíduos de qualquer idade, é justamente a criança pequena, especialmente no primeiro ano de vida, que desenvolve as formas mais graves da doença. Na Europa, de janeiro a março, foram 32 mil casos. Na China, também, 32 mil casos e 13 mortes. Aqui no Brasil, graças à vacinação, a doença está sob controle. No ano passado, foram confirmados 214 casos em todo o país. E até abril deste ano, 31. Apesar do baixo número de casos por aqui, o Ministério da Saúde tem intensificado ações de prevenção. Uma delas é ampliar a vacinação entre profissionais da saúde, gestantes e de pessoas que trabalham diretamente com bebês e crianças. Aqui no Brasil, de 2019 a 2024, as crianças menores de um ano de vida representaram 52% dos casos de coqueluche. E a faixa de um a quatro anos representou 22% dos casos. O esquema vacinal é feito por três doses da vacina pentavalente, aos dois, quatro e seis meses de vida. E depois, reforço aos 15 meses e aos quatro anos de idade. Uma das características da doença é evoluir por ciclos, por ondas de aumento de casos que acontecem, em geral, a cada cinco a oito anos. E a Europa e outros países, Estados Unidos, já estão vivenciando o aumento de casos da doença. É um sinal de alerta aqui para nós, que em breve nós podemos também contar com essa presença dessa bactéria em maior quantidade, maior circulação e atividade num período próximo. E ainda na área da saúde, com a queda das temperaturas, também despencam as doações de sangue. E é exatamente nesse mês de junho que temos aí a campanha Junho Vermelho, que é uma campanha de incentivo à doação de sangue. Essa campanha é feita em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde e também é feita em conjunto com vários hemonúcleos da cidade, a fundação do ProSangue, na verdade, e o grupo de hemocentros. O intuito dessa ação é aumentar o número de doações no estado de São Paulo, incentivando mais as pessoas a se tornarem doadoras e salvarem vidas. Na ProSangue, os estoques de alguns tipos sanguíneos estão em níveis baixos, como no caso do O positivo, O negativo e B positivo. E do tipo A positivo, que está em alerta. Quando o estoque de um tipo sanguíneo atinge um nível crítico, significa que a quantidade disponível é suficiente para atender a demanda de até dois dias, dependendo do volume solicitado. O banco de sangue é atualizado diariamente, mas esses tipos sanguíneos são os que, historicamente, mais faltam. E por isso, há necessidade aí da colaboração, do gesto de solidariedade das pessoas em fazer a doação de sangue. Aqui em Franca, o núcleo de hemoterapia fica na Avenida Dr. Hélio Palermo, 4181, no recanto Itambé. O atendimento, inclusive, pode ser agendado pelo telefone 3402-5000-00. 3402-5000-00. E é claro que a situação acaba se agravando, principalmente em virtude da queda na temperatura, afasta os doadores dos núcleos de hemoterapia, dos hemocetos. 7 horas e 18 minutos, 2024 também é ano de eleição. E a corrida, já na preparação agora dos candidatos, dos partidos, já começou. E se intensifica a partir desse mês de junho. Lembrando que um dado importante é que as eleições desse ano serão marcadas pelo fato inédito no país. Pela primeira vez, uma eleição municipal terá mais de 100 cidades que superarão os 200 mil eleitores. Ou, o que fará, né, para que elas também escolherem aí os seus vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Serão 102 municípios aptos a realizar a segunda rodada deste ano, o segundo turno. Este número vem crescendo desde 96, o último dado que a Justiça Eleitoral possui, quando eram 47 as cidades que decidiam quem os representaria em duas idas, né, primeiro e segundo turno. Em 2020, última eleição do país, podemos aí, é claro, também virar as imagens, viu, Vitor, dar sequência aí nas imagens, foram 95 locais em que os eleitores tiveram dois turnos. Franca é uma das cidades também que tem aí a possibilidade, né, do segundo turno nas eleições. Claro que a gente vai falar muito ainda sobre a preparação das eleições, também todo o trabalho, né, que vem sendo feito em torno da Justiça Eleitoral. Já estamos noticiando desde o início do ano, quando tivemos o alistamento, teve prazo aí de transferência, agora tem também a convocação, né, o convite pra voluntários, né, mesários voluntários, e a gente vai falar mais sobre isso nas próximas edições do JR23. 7h20, agora sobre negócio. A taxação de compras internacionais foi aprovada com valor mínimo, e isso tem gerado aí uma grande discussão em todo o Brasil. Isso vai afetar compras feitas principalmente em sites varejistas internacionais, como Shein e Shopee. De acordo com o texto aprovado, produtos que custem até 50 dólares serão acrescidos do imposto de importação de 20%. Em agosto do ano passado, o governo federal tinha liberado essas mercadorias dessa cobrança. Além do tributo federal, os consumidores pagam o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, de 17%, que é um encargo estadual. Com isso, a compra de uma blusinha de 10 dólares, por exemplo, sairia por R$ 77,22, R$ 55,00 do valor convertido de dólar turismo para real, mais R$ 11,00 do imposto de importação e mais R$ 11,22 de ICMS. Essa emenda que prevê a taxação foi incluída em um outro projeto de lei, que institui o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O PL dá incentivos financeiros e fiscais para estimular o desenvolvimento e produção de veículos que emitam gases menos poluentes. Mais uma paradinha rápida no JR23 e na sequência as informações do Mundo da Bola. É só ficar ligado. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca É a nossa Franca Música Música Uma nova opção dinâmica e diversificada. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Secred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Secred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site secred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Semana importante de decisão para o torcedor apaixonado pelo Sérgio Franca Basquetebol. Na quinta-feira nós teremos aí o jogo número 4 do NBB. O quarto jogo da série melhor de 5. E Franca, se vencer, já volta com o título e o tricampeonato do NBB. A gente sabe que é uma partida dificílima, mas a equipe francana que vence a série por 2x1 vai com tudo, bem focado nesse jogo, já, claro, em busca de mais um título. Jogando um pouco da responsabilidade e da pressão para a equipe do Flamengo. O técnico Elinho falou sobre a preparação e, é claro, expectativa para esse jogo. Nós tivemos um momento, claro, de recuperar, né, devido aos jogos, aos dois jogos que nós fizemos aqui, dois jogos duros. Agora nós voltamos o trabalho visando esses detalhes, né, aprimoramento da parte tática, aumentar o nosso repertório tático para que a gente possa executar no Rio de Janeiro aquilo que a gente tem que executar e, obviamente, buscarmos a terceira vitória e o tricampeonato do NBB. Cara, é um jogo entre duas equipes que têm feito grandes jogos, as defesas têm trabalhado bastante, a cada minuto da partida estratégias novas vão sendo criadas para que a gente possa aumentar o volume, melhorar o percentual de aproveitamento e eu tenho certeza que o jogo de quinta-feira é mais um jogo desses equilibrado, duros, mas que qualquer jogador gostaria de ter o privilégio de estar num momento como esse. É isso aí, toda a torcida, a vibração positiva, o jogo na quinta-feira, às 18h, estaremos com o JR no ar às 7h da noite, com certeza já acompanhando alguns dos lances, né, e é claro, você vivendo também essa emoção e a gente vai trazer informação ao vivo para você na próxima quinta-feira, 18h, o jogo 4. Se precisar, o jogo 5, no sábado, às 5h10 da tarde. Lembrando também que a Francana faz a sua estreia no campeonato na Copa Paulista no próximo domingo contra a equipe do Monte Azul Paulista, dia 16 de junho, fora de casa, a equipe da veterana faz a sua estreia na Copa Paulista, Francana, que vem aí numa temporada cheia, já garantiu o seu acesso por ano que vem na Série A3 e agora, mais uma vez agora, também brigando, né, pela Copa Paulista. A Copa Paulista que o campeão, ele tem direito de escolher ou uma vaga na Copa do Brasil ou a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas é uma competição bem difícil, né, com times aí também importantes de todo o estado de São Paulo. Boa sorte à Francana. Durante a semana a gente fala mais também sobre a veterana. amanhã tem Brasil, Brasil que venceu o México por 3 a 2 e agora encara os Estados Unidos. E, é claro, notícia no mundo todo, ele, o atacante Hendrick, esse tem estrela, entrou no jogo contra o México, fez o gol da vitória e o Dorival falou sobre isso. Eu acho que um fator importante vai passando confiança ao atleta. Nós temos que ter calma, paciência, sem comparações nenhuma em relação a um nome ou outro, eu acho que o Hendrick tem que se fazer por ele próprio, ele tem aqui buscar o seu espaço, é isso que vem acontecendo, com calma, vamos ter muito cuidado com esse garoto. Está acontecendo muita coisa na sua vida em tão pouco tempo e o importante é que ele não perdeu a essência, está se mantendo como o Vi aí, iniciando no Palmeiras e eu acho que isso daí é um fator importante que chama atenção e que, ao mesmo tempo, engrandece aquilo que ele vem realizando e as conquistas que já teve em tão pouco tempo de carreira. E esse ano tem também Olimpíadas e o uniforme do time Brasil foi apresentado. Reuniu diversos atletas para as fotos e vídeos de divulgação. Os esportistas do time Brasil vão usar esse uniforme nas cerimônias de entrega de medalhas. Será a primeira vez desde os Jogos de Atenas em 2004 que os nossos medalhistas vestirão a cor azul no pódio. O verde será utilizado pelos membros da comissão técnica. O comitê também mostrou as roupas de treino e as que os atletas usarão na Vila Olímpica. Por enquanto, já são 219 brasileiros classificados para Paris 2024. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 26 de julho. Paris já vive o clima dos Jogos Olímpicos desse ano. Há menos de 50 dias do início dos Jogos de Paris, os anéis olímpicos brilham a partir desta sexta-feira na Torre Eiffel, grande símbolo da capital francesa. Autoridades estiveram no monumento para uma cerimônia oficial. Esse momento vem de muito, muito tempo. Um longo caminho, porque é uma candidatura lançada em 2015. Pensamos nisso, sonhamos com isso e agora está se tornando realidade. E a Torre Eiffel e seus anéis são um sinal de que os Jogos estão prestes a começar. Estamos quase lá, quase lá. E me dá muita alegria, orgulho e emoção, como prefeita de Paris, poder inaugurar e enviar esse sinal extraordinário. Este é um marco simbolicamente importante. Obviamente, quero prestar homenagem ao trabalho das equipes, que durante a noite, no início desta manhã, conseguiram a proeza de pendurar esses anéis na Dama de Ferro. É isso, é um símbolo importante, tangível, e os Jogos estão aqui. Vamos abri-los com orgulho, acolhendo o mundo inteiro. As 30 toneladas de aço chegaram em vários pedaços e foram montadas e transformadas nos emblemáticos anéis olímpicos durante a semana. 15 técnicos especializados em trabalhos verticais e vários guindastes foram mobilizados na instalação. Os anéis de 29 metros de comprimento e 13 metros de largura serão iluminados todas as noites com 100 mil lâmpadas LED. É um verdadeiro feito técnico colocar esses anéis nesta torre. Simboliza muito, porque em uma única imagem, você pode ver que é isso, os Jogos são em Paris, e é hora de uma celebração excepcional. Temos um encontro com o mundo, vamos dar as boas-vindas ao mundo e queremos mostrar esta bela terra e seus monumentos. O comitê organizador dos Jogos afirmou que a Torre Eiffel estará presente em praticamente todos os lugares de Paris 2024. O monumento vai marcar presença nas medalhas, nos pódios, nos locais de competição, na cerimônia de abertura e no Parque dos Campeões, uma área nos Jardins do Trocadeiro, que receberá diariamente um desfile dos medalhistas do dia anterior, diante de um público previsto em mais de 13 mil pessoas. Os Jogos Olímpicos acontecerão entre 26 de julho e 11 de agosto, um século depois da organização dos últimos na capital francesa. final de JR23, amanhã a gente se encontra, 7 da noite, na tela da TV que mostra você. Até lá, tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Franca, essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região, retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. Tchau. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado e participe.